Alô, paixão! Esse é o Selmo Cantor Sucesso dos Pedi de Barão Não me masque essas palavras de carinho pra me agradar Nem me vem com essa desculpa que comigo não vai mais falar Sei que sempre fui só um brinquedo que você perdi nas mãos Só que agora eu aprendi pra você agora de mim Não tem mais meu amor, não tem mais meu calor Tô caindo fora, acabou Consegui você, consegui sofrer E só te amar e nunca ser amado Consegui você, consegui sofrer Eu me entreguei para a pessoa errada Alô, paixão! Essa é a banda romântica de Horizonte Para meu parceiro Zé Luiz, da Abertos e da Nandinha, tamo junto Meu parceiro Berg, ela é planta, tamo junto, meu irmão E a turma da barraca, em fundo das águas, em barra mal, tamo junto, Baruátila Não vem mais com essas palavras de carinho pra me agradar Nem me vem com essa desculpa que comigo não vai mais colar Sei que sempre fui só um brinquedo que você perdi nas mãos Só que agora eu aprendi pra você agora de mim Não tem mais meu amor, não tem mais meu calor Tô caindo fora, acabou Concei de você Não sei de sofrer De só te amar e nunca ser amado Concei de você Concei de sofrer Eu me entreguei para a pessoa errada Eu não sei de você, eu não sei de sofrer De só te amar e nunca ser amado Eu não sei de você, eu não sei de sofrer Eu me entreguei para a pessoa errada Quem tá comigo, meu parceiro, Adalberta, Badeireira, Pica Paulo e Cascavel, tamo junto Bora Jardel da diretoria do forró E o meu cabeleiro, Pita Cabeleireiro, tamo junto, meu irmão Alô, paixão E se o Selmo cantou Sucesso dos filhos de Barão Alô, paixão E se o Selmo cantou Imaturidade da sua parte Data desse jeito quem te ama de verdade Mas só não esquece quem te pisa Pode levar uma queda depois que o mundo gira Você tá aí Aparentemente bem Mas eu sei que o que um dia vai, um dia vem O dedo que me bloqueou Um dia vai desbloquear A boca que me disse adeus Vai mandar áudio pra voltar O dedo que me bloqueou Um dia vai desbloquear A boca que me disse adeus Vai mandar áudio pra voltar Aí sou eu quem vai judiar Bora meu parceiro Adalberta, Madeireira, Pica-Pau e Cascavel Tamo junto, meu irmão Imaturidade da sua parte Data desse jeito quem te ama de verdade Mas só não esquece quem te ama de verdade Mas só não esquece quem te ama de verdade Pode levar uma queda depois que o mundo gira Você tá aí Aparentemente bem Mas eu sei que o que um dia vai, um dia vem O dedo que me bloqueou Um dia vai desbloquear A boca que me disse adeus Vai mandar áudio pra voltar O dedo que me bloqueou Um dia vai desbloquear A boca que me disse adeus Vai mandar áudio pra voltar Aí sou eu quem vai judiar Bora meu parceiro Jardel da diretoria do forró Tamo junto, meu irmão E seu selmo cantor A boda romântica do horizonte Alô baixão E seu selmo cantor Abandonado dentro de um apartamento Ansiedade e coração desesperado É só bebida quente Por causa de um coração gelado Amor e raiva Andam lado a lado Porta retratos e pratos Tudo que é prato É o que tá tendo Pedaço de desamor pra todo lado Tá doendo Tô sofrendo Tô sofrendo E ela não tá me atendendo Oh baby Me atende Ai que vontade de tacar meu celular na parede Oh baby Me atende Ai que vontade de tacar meu celular na parede Após sinal Desceu o mercado Após sinal Desceu o mercado É o que eu escuto Quando ligo pra ela Após sinal Desceu o mercado Após sinal Desceu o mercado É o que eu escuto Quando ligo pra ela Abandonado dentro de um apartamento Ansiedade e coração desesperado É só bebida quente Por causa de um coração gelado Amor e raiva Andam lado a lado Porta retratos e pratos Tudo que é prato É o que tá tendo Pedaço de desamor pra todo lado E ela não tá me atendendo Oh baby Me atende Ai que vontade de tacar meu celular na parede Oh baby Oh baby Me atende Ai que vontade de tacar meu celular na parede Oh 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 Após sinal Desceu o mercado Após sinal Desceu o mercado É o que eu escuto Quando ligo pra ela Após sinal Desceu o mercado Após sinal Desceu o mercado É o que eu escuto Quando ligo pra ela Bora meu parceiro Zé Luiz, Zé Luiz, Zé Luiz, Zé Luiz Tamo junto Meu parceiro Berg Eletrônica Tamo junto Meu irmão Alô meu parceiro Tudo Tudo da oficina Tamo junto Meu irmão Eletrônica Tchau